Segundo dados do Ministério do Meio Ambiente, o lixo gerado pela construção civil representa em toneladas até 60% de tudo que é depositado nos aterros sanitários. A Comissão de Meio Ambiente da Câmara se reuniu para debater alternativas de reciclagem. Segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, a SEBIC, 33 mil toneladas de resíduos são descartados todos os anos. Mas a instituição admite que o número é bem maior, porque a maioria do lixo das obras é jogado irregularmente em terrenos baldios. Para debater o problema, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável fez audiência pública reunindo o governo, representantes dos empresários e das empresas de reciclagem. Este especialista disse que a partir do lixo é possível produzir riqueza, empregos e novas tecnologias. Mas ele lembra que os governos sozinhos não conseguirão fazer nada e é preciso que a população também se conscientize sobre a importância do descarte adequado dos resíduos. A educação tem que começar nas escolas, tem que começar nos sindicatos, nos órgãos públicos. Nós temos que fazer a nossa parte, separar o que é resíduo reciclado, que é resíduo úmido e aqueles resíduos que são perigosos e dar a destinação correta desse material. A representante da indústria da construção civil defende a criação de consórcios entre municípios para que o lixo seja separado e tratado de forma adequada, obtendo inclusive lucro com a reciclagem. Ela explica que mais de 90% dos resíduos das obras podem ser reaproveitados. Vamos desmistificar um pouco que os resíduos da construção é apenas o cimento, areia, bloco, não é só isso. E a gente tem vários resíduos que podem ser muito bem aproveitados. A gente tem resíduos de asfalto, a gente tem resíduos de tintas que são valorados, eles podem ser muito valorados, como a gente tem resíduos de metais fora nossas latas, embalagens. A gente tem resíduos de fios, de cabos elétricos. E cada um tem que ser tratado adequadamente, não simplesmente amando para o socateiro e acabou. O deputado Carlos Gomes, que requereu a audiência, pediu a aprovação da Lei de Incentivo à Reciclagem, que oferece benefícios fiscais para as empresas que atuam nessa área. Ele defendeu que a reciclagem também gera economia ligada à saúde. Por ano, o Brasil gasta R$ 1,3 bilhão só para cuidar dos brasileiros que adoecem por causa dos descartes inadequados de lixo em tudo que é lugar. Se ele estivesse indo para a reciclagem e para aterros ambientalmente adequados, isso não estaria acontecendo.